Fala, galera! Beleza, mano? Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram, Samyodronic Fatal. Tá aqui do lado, tá aqui do lado, ó. Gente, se liga só, eu tô fazendo um conteúdo diferente agora porque a gente vai colocar, tô testando a webcam da nossa gravação, cara. Então, tamo gravando com o OBS. Se ficar legal, velho, pelo amor de Deus, deixa o like e já comenta aqui embaixo. Mano, ficou top, continua fazendo assim, que daí eu esqueço o Camtasia e faço só dessa forma, beleza? O que a gente vai começar a fazer aqui, mano? Primeira coisa, eu compro muita cartinha, muita cartinha mesmo. A continha tá com 16703, mas de canhão... Vou abrir a live daqui a pouco, inclusive. De canhão, a continha tá com um pouquinho a mais. Era isso mesmo, 703. Ganhou 30 de FCA. Agora a gente estoura, mano. Olha a tonta de cartinha que a gente tem. Eu acho que essa aqui a gente coloca até nível 20, tá? Essa aqui, acho que ela vai upar um nível e meio. Essa aqui vai upar nos dois níveis também. Pelo menos dois níveis, né? Pelo menos dois. Essa aqui também vai estar conseguindo upar. Cara, juntamos bastante cartinha. Só que assim, essas cartas, elas são um processo bem lento, velho. Por quê? Ó, tá começando a subir bem, tá? Mas é um processo lento porque o pessoal manda sempre de uma em uma em duas e isso é bem demorado. Mas sem problema, velho. A gente uma hora vai conseguir alcançar o que a gente quer. Nível 20 já foi. Nível 21, beleza. Cara, isso aqui deu um up bom, tá? Faltam nove níveis pra gente conseguir alcançar o nível 30 e atualizar. Nove, não falta muito. Aqui, nível 21 já foi. Talvez nível 23, mano. 22, 23 e vai ficar na metade pro 24, mano. Meu Deus, olha o tanto de cartinha que compramos, tá? Essa aqui, nível 18, nível 19. Mano do céu! Olha o UFC, quase 17k de UFC, mano. Nível 20, cara, beleza. Essa aqui, cara, essa aqui vai pro... Não. Essa aqui a gente ia upar mais de três níveis, acho que não. Então, 17... Mano, 17k é realidade? 17k é realidade, moleque! Nível 18, cara. Podemos um up legal nas cartinhas. Olha a defesa. 1.270 de defesa. Lembrando que a gente só tem uma carta 30, ou seja, só atualizamos uma cartinha. Essa, essa, essa e essa ainda vai atualizar, ainda vai melhorar. A gente tá com quase mil de atributo, tirando a defesa que é a do canhão, né? Tamo com um atributo bem legal, velho. Mas é isso, os caras tão mandando de 1 em 1, 2 em 2, 1 em 1. Raramente alguém manda 40 cartas. É muito raro pra acontecer isso. Então acaba que o processo fica bem mais lento do que o que a gente espera. Mas, sem problemas. Uma hora a gente vai conseguir. Se é 1 hora da tarde, 1 hora da manhã, que horas que vai ser? A gente não sabe. Mas até que a gente tá indo no caminho certo, né, mano? Tá indo no caminho certo. Nossos anéis. Como a gente não tá pegando anel específico e sim baú de anel, acontece que a gente não tem vários anéis por mais 4. Vários anéis por mais 3. Mas não bem o que a gente quer. Tipo, só com o do capeta. A gente não quer usar. Eu não acho que o ataque é tão interessante aqui quanto a sorte e a defesa, entende? Então, acaba que... Por exemplo, eu quero jogar GVG. O que eu acho que é mais interessante? Tira essa mesa do mestre, coloca o segmento mais 4, bota o segmentão aqui, olha só. 1.238 de defesa. Já fica bem mais interessante pra o combate, tá ligado? Então a gente tem várias estratégias. Mas se fosse sempre... Se a de agilidade e a de ataque a gente conseguisse trocar por defesa e sorte, ia ser sensacional. Mas isso, infelizmente, não é possível, né? Galera, se liga só também, velho. Olha isso aqui. A gente tá quase abrindo o edifício, mano. Deixa eu ver quanto que tá, ó. Aqui falta muito pouco mesmo. Cara do céu! 4, 4, 4, 4. Comprar uns bloquinhos, mano. 4 blocos. 4, 16. 16, 16 blocos. Vamos ver. Eu vou falar com ele porque ele mandou mensagem pra mim hoje. Vou mandar mensagem pra ele ver aqui quanto que ele faz os blocos. Vamos aproveitar, mano. Se liga só. Aproveitar, a gente já vai pegar essas composições aqui, cara. A gente tem... Tá full composição, só falta agilidade e ataque. Vamos pegar essas composições aqui. Ô, merda, hein? Fazer maluquice só pra dizer que fiz, né? É nos anéis, cara. E bastante desse aqui eu vou colocar até símbolo. Só faltam essas pra deixar pro fundo. Bora. Ah, besta. Galerinha, pra vocês que me perguntam bastante sobre a tabela do preço, véi. A tabela de preço tá aqui. 55k que tá meio pra cá, ó. 55k, 300 reais. No site sai 500 reais. A diferença é que os cupons ficam comigo, tá? Por isso que eu faço mais barato. Se você precisar de missões, véi, rápido e barato, você precisa chamar o Xing, tá? É importantíssimo porque a conta vai ficar parada. Às vezes quando você vai dormir, é quando você vai trabalhar, quando você vai estudar. Se você tiver condição de pagar alguém pra fazer missão, é muito importante. Então chama ele que vai resolver. E se você precisar de internet ilimitada, velho. Porra, eu jogo pelo celular. Eu gosto de usar muito YouTube, muita música, muita coisa. E meu plano fode. Acabo tudo. Chama o parceirão aqui, ó. Chama ele aqui. Tira suas dúvidas se você tem time vivo e sistema Android, beleza? Galerinha, se liga só, mano. O cupom vai acabando rápido assim, mas... Ó... As cartinhas tão indo, tá? As cartinhas tão indo. Daqui a pouco eu vou abrir as cartinhas aqui tudo junto que a gente já pega certinho. Galera, voltei aqui, ó. Tô gravando e fazendo live agora, tá? Comprou muita cartinha, velho. Se liga só. Vamos abrir essas aqui. Vamos ver se dá pra upar. Essa aqui também tá no nível alto. Acho que dá pra upar, tá ligado? Acho que dá pra upar. Vamos abrir algumas aqui. E vamos coletar a missãozinha também já de 250 GBGs. Tô fazendo vídeo pra amanhã, gente. Manda um salvezão aí, velho. Deixa o like no vídeo, tá? Não se esquece, mano. Ó... Completado. Deixa eu ver aqui o álbum, ó. Cartinha aqui. Opa, 24. Mano, quase nível 30 essa cartinha aqui, tá? 24 e metade, cara. Nível 30 a gente atualiza ela, velho. Galera, voltamos aqui pra quê? Full. 4 full agora. 4 full meia noite. Moleque. Recargar full é a brava. Vamos lá, mano. Ai, meu Deus. Fechou. Tamo ao vivo também, velho. Deixa o like só pra nós. Ó. Tá. Aqui no vídeo, velho, eu vou dar um pause. Só quando voltar esses 4 full a gente volta. Porque senão vai ser um processo bem chato. Mas ao vivo a gente continua pra todo mundo. Galera, voltamos aqui, mano. Voltamos mais 4 full. Vamos fazer essa evoluçãozinha. E agora, e depois de meia noite, mais 4 full, moleque. Vamos lá. Mano, meus bancos já teus tudo limite, tá? Eu não sei como é que eu consegui fazer essas 4 ainda de boa. Eu aumentei o limite de todos os bancos que eu tinha disponíveis, mano. Vamos lá. Só conferir aqui, mas não tem nada de missão nova, de promoção. Mesmo só aquelas diárias ali. Banco de consumo, tá o Coronel e eu aqui. Mas eu não sei se eu vou disputar não, tá? Se o Coronel quiser pegar ali, eu vou até ajudar ele. Mas não tô... Tô a fim de disputar esse ano aqui não, mano. Você tem que me ajudar a pegar esse quebra aí, mano. Ah, vou, vou te ajudar, vou, vou, vou. O Cronan que não te ajuda, não faz missão pra tu, tu ajuda. Mas ele tem dinheiro pra manter o ranking e você não. Eu vou tocar ninguém, mano. Claro que eu tenho. Tu vai ter 300k de dinheiro pra manter o ranking, vai. Eu vou ter 300k pra pegar a segunda parte. Olha, me respeita aí, mano. Eita, eita, é burotô, tá? Eita, burotô, né, mano? Toma, seu otário! Toma, seu otário! Tô falando, eu vou ajudar o Cronan. Eu vou ajudar o Cronan. Sim. O Cronan tem dinheiro, tem culpa pra pagar. O Alan me some, ele me some com medo de servidor, o vaso. Exatamente. Ele tá falando isso aí agora, hein? O Alan, o Alan já foi com... Mano, ele casa comigo esse filho da puta. Todo servidor. Todo servidor ele separa e abandona, velho. Tá continuando parado, velho. Desgraçado, rapaz. Qual foi, mano? Aí, ó. Bem na hora que ele falou mal do Cronan, Cronan apareceu. Mano, eu falei mal, velho. Eu tenho uma teoria que ele tava esperando só o Alan falar mal dele pra ele aparecer, mano. Exatamente, exatamente. Eu tenho isso daí, acho que ele tava só esperando. Exatamente. Aí, o Alan já virou cagão. Tava falando mal, tava falando mal. Falou mal, Cronan. Falou que você é um otário e que prefere o Megazote. A live tá aí. Eu ouvi, não, mas eu ouvi mesmo, velho. Mano, abrimos o Olimpície nível 2, viado. Passou-se dele. Exatamente isso que ele falou, velho. 17k e 400, chat. Vamos ver se é superão aqui. Cara, ele tá forte demais a pontinha, tá? Vindo a surpresa aí, viu? Tá vindo a surpresa. Ah, é, tá vindo a surpresa. Manhã do canal do cara lá. Super kit, olha os caras já começaram a mudar BME. Eita merda. Começou. Surpresinha, ele vai aumentar 500 GFC. Valeu, Thalisson. Tamo junto, velho. Tamo junto. Pronto, Sanchão. Mano, vamos tentar abrir. Opa, essas cartinhas aqui, velho. Caramba, 17k e 400, mano. Você tá maluco. Pô, a pontinha do Coronel. Vocês já viram o chat? Como que tá a pontinha do Coronel também? Isso que ele tá de boa, tá? Deixa eu começar. Tá fortinho. Tá forte, velho. Tá forte pra caralho, velho. Deixa eu ver aqui no álbum. Ó, essa aqui tá quase upando pro nível 22. Essa aqui tá quase pro nível 25. Essa aqui tá quase pro nível 21. E essa aqui, upa, nível 19. E quase pro nível 20 já, mano. Essa cartinha aqui é muito boa também. Ó, 17, 425. Se liga a quantinha do Coronel, galera. Underline, tá no rank 7 já, moleque. 13k, 858. Eu acho que ele passou o Realone. Não, passou o Realone, mano. E passou o Drake. Caralho, viado. Você é top 5. Você é top 4, Coronel. Top 4? Top 4, mano. Tá o Bruno, Mega, Young e o Coronel já, velho. Aí, essa página do Raul aí tá disputada. Essa é a primeira página aí, mano. Galerinha, voltamos, mano. Vamos colocar mais 4 full que deu meia-noite. Vamos fazer a evoluçãozinha. Vamos ver o UFC que a gente pega. Cara, a gente tá com 33 nível. Eu acho que não pega 34. Mas deve ficar uns 60%. Salve, Caio Alves. Parece que é um lugar que dá pra desenvolver muita coisa, né, mano? São Paulo é muito caos, velho. Tá louco. É, mas, tipo assim, lá acho que ainda dá pra desenvolver rápido, tá ligado? Ó. Acho que São Paulo, acho que ainda dá pra pro cara desenvolver, mano. Tipo assim, tudo. Só peguei carta. Peguei 3 cartas do Lobo. Para lá de chorar, você pegou a armadura e vendeu pro 22k. 3 cartas do Lobo. Você vendeu pro 22k. Pelo menos pegou uma perolazinha 4. 3 cartas do Lobo. Galera, voltamos aqui, mano. Botamos os 4 full. Eu acho. Acho que foi os 4. Vamos ver aqui pelo correr pelas pérolas. Agora vai ficar na minha cabeça, lá. Segunda full. Terceira full. 4 full. Tem que negar a gente... Opa! Porra, floco de gelo. Vou pagar que eu goste do tu. Mas tá caro isso aqui, tá? Não vou pagar mais não. Não, os caras aumentam o preço. Também me fode. Vou ajudar um... Eu que perco. Acabo me ferrando. Vamos lá, mano. Vamos lá, chat. Ô, gente. Daqui da live deixa o likezão, tá? Ó. Ó o nível. 33. Acho que vai por 60% pra mais, velho. Não, vai nada. Agora tá difícil pautar o nível, hein? 33%. Vai tá... Tá pegado. As pérolas, mano. Sólido. Pô, quanto mais pérolas de defesa vim aqui, perfeito. Aqui a gente tá tentando pegar, mas tá vindo pouca. Essa aqui agora até que veio boa. Essas que são da hora. Tem que vir coisa boa. Hum, só um oceano. Ó. Dois sedimentos sólidos. Top. Baú de... Mano, eu não sei como é que o Mega conseguiu pegar um super dano, velho. Porque eu já abri 940 baú disso aqui, velho. Depois que o Mega pegou... Acho que é... Os caras devem ter travado, né? Pra cima, pô. Eu não sei também como os caras conseguiam pegar a super quebra. Porque eu já abri tanto baú de arma aqui, velho. Nem super fogo, nem super quebra, velho. É impossível. Deve ser 0,01% essa probabilidade. Não tem... Não tem condição, pô. Fala o que isso. Pô, vamos fazer besta do mestre mais 4. Outra besta do mestre mais 4. Fazer um mais 5 dela é ruim não, viu? Vou negar não. Ô, chat, você decide. Tenta fazer fusão de colar agora ou junto mais pro colar? Tem 192. Faz logo essa porra. Era sucesso. Outro chão mais 4. Eu juntaria, velho. Outro anel mais 4. Pô, fazia um baixa de anel, velho. Eu acho mais fácil de juntar, pô. Daqui a pouco tem mais fragmento, tá ligado? Eu vou abrir o Malásia e vou abrir esse enquete aqui. Quando acabar o Malásia eu vejo de vocês. Tento colar 48%. Sim, não, não tá mais. Eu juntaria pra tentar pegar o curso dos 5, tá ligado? Faz tudo de uma vez. Vou ver o chat desse. Esse cara vai querer que eu tente logo, né? Esse cara vai aparecer. Esse cara vai querer muita coisa. Já tá até agora. Vou deixar o Frag aqui já pronto. Caramba, velho. São 11 tentativas. Vou abrir o Malásiazinho aqui. Deixa eu ver se tem cartinha. Ah, acho que essa carta é a roupa, velho. Essa carta é o papo 25. Não sabe não, meu chat. Tinha um casal gay passando na rua e um cachorro atacou eles. Qual era a raça do cachorro? Calma aí. Mordo gay. Não sei. Pastor. Ai, meu Deus. Foi muito bom. Foi gênio aí, velho. Por que que mandou isso aí? Foi o corte do sangue oficial. Ah, aí, ó. Cortes se apresentando. Galera, olha só. Aproveitar aqui, ó. Como gravando. Cortes do sangue, velho. Fez um canalzinho lá. Ele tá botando os cortes melhor da live aqui que ele tá pegando, velho. Se inscreve no canal. É só botar cortes do sangue oficial aqui no YouTube. Daorinha, tá, velho? Tá ouvindo os vídeos dele. Legal, legal, legal. Daora porque, às vezes, a gente não consegue... Eu não tenho tempo de fazer isso, né? Porque uma pessoa fazendo é bacana, velho. Isso aqui, rapaz. Ah, vamos lá. Espero lá. Os coisos é quase do pôr. Deixa eu ver se tem baú de... De Malásia aqui. Não tem, né? Não tem. Vamos fazer essa fusão. Vamos pra composição e a gente já faz essa fusão. A gente só tem como botar agilidade e sorte. E ataque. E ataque. Caiu, foi tudo. Vamos lá. Vamos lá. 11 tentativas, mano. Ah, falhou tudo de novo, viado, caralho Aí é, é Olha, é muito difícil, véi Só o Igor conseguiu O Igor conseguiu, mano E o Bois Também? Nossa senhora Eu fiz foi aquele Quanto, quantas chaves no total que dá pra abrir um baú do Malásia Fu? Mano, eu não sei te dizer, véi São 36 chaves e gasta 7 mil cento e pouco Obrigado Cara, eu vou botar essa prática Se gasta 7 mil cento e sessenta e quatro com pouco Se não tiver chave, no caso É, se não tiver chave Eu vou tentar qualquer dia desse Eu vou juntar as chavinhas lá Tem uma missãozinha que tá vindo Será que eu consigo upar aqui, gente? O nível Pô, vai conseguir Nós conseguimos Conseguimos Defesinha tá top, hein, véi Esse elite final de semana vai ser Tu é mineiro Tu é mineiro ou é que tu é carioca? Mineiro Praticamente mineiro Eu sabia, Sam Tu nasceu em Minas, não foi? Não Nasci no Rio Nasci no Rio Mas minha família toda é de Minas Você é carioca, pô Não, carioca não Tu morou quanto tempo em Minas? Não tem VIP, né? É pra quem não tem VIP Dá pra poupar essa cartinha 25, mano 17,500 GFC, mano 17,500 Galera, vamos encerrar por aqui, mano Olha só Hall da Fama ficou assim, ó Hall of the Fama, gente Com 17K e 500 Megazold tá com 16K Caralho, a gente já passou 1K e 500 na frente dele, mano Puta merda E isso que ele tá com as cartas Atualizadas aqui Esse aqui já vem o papo Pro nível 30 também, tá? Caramba Young Magica tá com 15 e 100 Cada vez mais Olha só O Cronanzão que já apareceu Disparando no servidor, velho O Cronanzão tá com o rank 4 já Caramba, o servidor tá legal, tá? Tá legal, gente É isso aí, gente A bala é demais, mano Deixa o likezão Tamo junto demais Fui